Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que é completamente contra mangas envenenadas. Fora agrotóxicos. Normalmente uma novela é feita pra fazer sucesso. A gente imagina, né? Conseguir o máximo de audiência possível, ser simples, acessível. Porém, em alguns momentos da história, são novelas que não foram feitas para os charts, foram feitas pelo conceito. Sim, é uma novela bonita, de fotografia legal, ou uma novela lúdica, uma novela que as pessoas viviam fantasiadas. Então aí, no vídeo de hoje, nós vamos relembrar 5 novelas que não foram feitas para ter audiência, foram feitas 100% pelo conceito. Então, roda a nossa abertura conceitual. Ah, eu vou falar um negócio desse agora, vou ter que fazer uma abertura conceitual. A primeira novela que vem na nossa cabeça, quando a gente lembra de novelas conceituais, é Meu Pedacinho de Chão, a versão mais recente que a Globo fez. Tem uma versão bem antiga, que ainda era preta e branca. Sim, a primeira novela das seis era Meu Pedacinho de Chão. Aí o Benedito Ribarbosa decidiu fazer um reboot da própria história, fazendo completamente diferente. E a gente não sabe o que aconteceu, mas tipo assim, foi uma coisa super lúdica, parecia quase um grupo de teatro. Inclusive, tinham atores que estavam estreando, como era o caso do Erendir Santos. O Erendir Santos, pra quem não conhece, tipo, antes de novela e tal, Erendir Santos é muito conhecido por fazer cinema. E ele fazia muitos cinemas, cinema brasileiro, e justamente em filmes mais experimentais. Ele fez muito filme do Claudio Assis, que é um diretor que é conhecido mais por esses filmes mais assim. Enfim, aí o Benedito Ribarbosa chamou ele pra ser protagonista. Ele era o Zelão. É o braço direito do Cornel Eco. É. Apesar de ter essa coisa de filtro, de coisa de gente de cabelo rosa, ainda era uma novela do Benedito Ribarbosa, que tinha coronel e tinha questão da terra, e tinha gente que trabalhava com o coronel, e que de certa forma falava da reforma agrária ali por trás, né? Mas enfim, a novela contava a história de amor entre a Juliana e o Zelão. E a Juliana era uma professorinha, né? Que usava uns negócios que prendiam muito o peito dela. E era muito louco, assim, porque, tipo, ela tinha cabelo rosa, né? Era Bruna Linsmaier. A novela tinha essa atmosfera muito de sonho, era muito, muito lúdica. Era uma visão muito infantil, é como se fosse o ponto de vista das crianças. É, mas na verdade eu acho que era. Ela era como se fosse contada, né? Pelas duas crianças. Ah, o figurino era quase teatral, assim. Eu gosto de uma cena em especial, que acho que o Lep estava na casa do coronel Epa, e o coronel não podia saber. E aí a cena foi mostrada como se fosse uma casa de bonecas. Sim. Que você via todos os cômodos da casa e eles saindo lá. Era muito interessante. Tinha cenas musicais que eram lindas. E aí, que também, no fim das contas, quem roubou muito a cena do novela toda foi a Gina, que era a personagem. Também uma personagem muito, muito lúdica, né? Tipo, com cabelo, assim. A Paula Barbosa. Isso. Que acabou se apaixonando pelo filho do Epa, que é o Ferdinand. Ferdinand, que era o de Fernandinho. O de Olho Massaro. Tinha uma coisa meio Alice no País das Maravilhas, assim, nessa... É, tinha uma rébi muito Tim Burton. Teve muita gente que detestou essa novela. Eu acho que, tipo assim, ela entrou no horário das seis de um jeito muito maluco. Mas eu gosto da história e eu acho que foi uma novela gostosa de assistir. Eu adorava essa novela. Eu gostava bastante. Gostei que no meio da novela caiu uma tempestade de neve e mudou todos os figurinos. Sim, sim. E ficou todo mundo, tipo, invernal. Teve uma licença poética muito grande nessa novela. Não sei nem como que a Globo aceitou. Sim, foi muito ousado fazer isso. Mas eu achei uma novela muito boa. Apesar de todas as críticas, ela não foi sucesso de audiência. Mas foi aquela novela que foi feita pelo conceito, mas que eu achei legal. Mas, embora alguns conceitos... Pode tomar, água? Pode tomar. Não tem problema. Embora alguns conceitos... Hidrate-se você também. Embora alguns conceitos sejam... Rendam novelas que sejam legais, tipo Pedacinho de Chão. Às vezes um conceito pode dar muito errado. Como seria o vocalismo de Los Hermanos, não porque nem sempre, né? Às vezes o fracasso pode ser tão grande que pode afundar toda a linha de teledermaturgia da sua emissora. Alô, Record! Estamos falando de Máscaras, de Lauro César Muniz, que tinha uma história muito ousada. Eu acho que Lauro César Muniz estava com a cabeça num seriado lá e esqueceu que estava fazendo novela. Porque a trama era de um grande empresário que perdia sua mulher durante uma viagem de transatlântico. Em Cruzeiro do Roberto Carlos. Passa-se o tempo, ele vira uma pessoa amargurada. E aí ele acaba descobrindo, de alguma forma, que o seu cunhado estava para entrar numa organização criminosa que tinha a ver com o negócio lá da morte da mulher. Só que aí o cunhado dele morre. Tá tudo bem? Eu tive solução. É a comoção. O cunhado dele morre. E aí ele fala, ah, então vou me infiltrar nessa organização criminosa fingindo ser meu cunhado. O problema é que o cunhado não morreu. E aí ao ver que o cara tinha infiltrado com o nome dele, ele falou, agora vou me infiltrar na vida do outro cara fingindo ser ele. Tinha uma personagem que era da Paloma Duarte, que era a Nameless, que era uma personagem sem nome, que é exatamente o que quer dizer Nameless, que trabalhava para um cara chamado Big Blonde, que era o Jonas Block. O Lauro César Muniz tentou uma história complicada, cheia, que exigia muita atenção do público. E o que aconteceu foi que as novelas da Record, que estavam dando, sei lá, sua faixa de 13, 12 pontos de audiência, caiu para 6 pontos de audiência. Por que será, né? Você ouve essa história e você pensa, nossa, mas por que? Na época os atores tentaram defender a novela, falaram que o problema era imprensa, que só falavam que estava tudo dando errado. Mas na real, a novela era muito confusa. Então só a sinopse a gente já vê que, né, tipo assim, você precisa de um diagrama para entender a novela. Chama o Zeca Camargo com o diagrama. Com o diagrama de Avenida Brasil para explicar para a gente. Aí depois, a Record não contente com fazer uma novela de conceito que deu errado, ela resolveu fazer outra. Na verdade, ela saiu bem antes, né? É, na verdade é. Mas enfim, Metamorphosis era uma novela que na época estava rolando muito essas coisas de mudança estética. Tipo, não que agora não esteja rolando, mas teve uma época nos anos 2000, se você ouvir a música Californication do Red Hot, é mais ou menos nessa mesma época. Que era tipo uma época que estava começando a falar de procedimento estético, não sei o quê. E a novela resolveu chamar o quê? Metamorphosis. E era ambientada numa clínica de estética. Desde o começo, a novela tentou ser muito conceitual. Contrataram um grande escritor para fazer o roteiro, que era o Mário Prata. Chamaram Tizuka Yamazaki para dirigir. Londrinense Tizuka Yamazaki. Meu Deus, a gente sempre comenta alguma coisa nesse canal e a Larissa traz a revelação inicial sobre Londrina. Sim, ela fez o filme Gaidin. E Gaidin 2, que são grandes ícones do cinema brasileiro. Sim, que foram gravados, inclusive partes deles foram gravadas em Londrina. Londrina é uma cidade fascinante, é tipo o Pato Branco, né? Né? Sempre tem uma história de lá. Só, enfim. E aí o que aconteceu foi que a Tizuka, em certo ponto, pulou do barco. Falou, eu não quero saber disso. Mário Prata pulou do barco e aí a dona da Casa Blanca sumiu o roteiro da novela. E tipo assim, eram umas coisas meio que não davam para acreditar muito, sabe? E tinham umas cenas de procedimentos estéticos que eram muito viscerais. Era horrível assistir. Nessa época tinha aquele seriado ali, tuc. Aí a Record Resívia vai postar, provavelmente achando que ia rolar, mas não rolou. E essa foi a novela de estreia de Paulo Oliveira, embora ela diga que nunca tenha participado. Mas vamos mais para o passado ainda. Vamos lá para trás. Vamos para os anos 90. Direto do túnel do tempo. Obrigado, Cissa. E a Manchete, ela já tinha feito uma novela que era meio conceitual, que era Pantanal. Que a parte do conceito era filmar tudo no Pantanal. E tinha de mamarroar. A Manchete falou, beleza, Pantanal deu muito certo. Vamos gravar uma novela chamada Amazônia. Só que aí, eles falaram, ah, para que fazer? Duas novelas de Dormínios Morfoclimáticos seguidas. Mentira. Estava difícil gravar na Amazônia. Eles falaram que precisavam enfiar uma novela no meio. Aí, já em Monjardim, o diretor, chegou e falou, gente, peraí, eu tive uma ideia muito boa. Se a gente tiver uma história sobre dois peões. Faz aí a novela. Ele só jogou isso. Vou jogar no ar. Tô jogando no ar. E jogou essa ideia na mão do roteirista, que era quem? Marcos Caruso. O Eleco, ele mesmo. Você tá pensando, nossa, sem outro Marcos Caruso, não é ele mesmo. E aí, a ideia do Jaime Monjardim era uma novela em que atravessasse o Brasil. Ou seja, a cada 20 capítulos, uma caravana sairia de uma cidade. Eram tropeiros. Iria para outra cidade. E aí, a história tinha que contar essa travessia aí. Aí, foi uma novela de produção muito diferente. Porque Marcos Caruso e a outra autora, que eu já esqueci o nome, me desculpa, iam num aviãozinho com uma máquina escrevendo no caminho. E toda a produção, durante um ano, ficou atravessando o Brasil para essas gravações. E aí, era tudo externa. Foi tudo caro. Tinha um patrocínio do Posto Ipiranga na abertura da novela. Me siga bem caminhoneiro. É engraçado. É uma novela que surgiu do conceito. Jaime Monjardim falou que era uma novela que atravessa o Brasil e que tenha dois peões como protagonista. É titane. É, fez, né? Fez sucesso? Não, é que ele fez razoável sucesso, é que não fez um Pantanal da vida. Minha mãe amava essa novela. Mas assim, já que a gente não fala, a gente falou brevemente de Pantanal, que foi um Benedito Rio Rebels aí. E já falou de meio pedaço de chão, que também é de Benedito. Vamos voltar para o Benedito. O Benedito, recentemente, não faz muito tempo, fez outra novela com fotografia bonita, com gente vestida com figurinos, né? Inusitados, com filtro. Que foi Velho Chico. Velho Chico contava a história do Coronel Saruea. Aí, ó, um outro Coronel, tem questão da arquitetura. É Benedito. O Coronel, na primeira fase, era o Rodrigo Santoro. E foi uma comoção, né? Porque o Rodrigo Santoro não fazia novela há muito tempo. Desde Mulheres Apaixonadas. O Rodrigo Santoro estava em Hollywood, fazendo filmes, fez 300, fez Simplesmente Amor, fez outros filmes, fez a Pantera. Isso que deu uma passadinha. E aí, falando, nossa, o Rodrigo vai voltar para Globo só para fazer essa novela. Então, realmente, ele fez muito bem a primeira fase. Era muito impressionante aquela primeira fase. Eu acho que a Globo podia recortar aquilo e vender com minissérie. Nossa, era excelente. Ele trabalhou muito bem. Eu acho que ele realmente, tipo, gostou do papel e fez e se entregou e tal. E aí, o problema é que depois entrou o Antônio Fagundi. Eu acho que eles... E a impressão que a gente tem é que eles não se conversaram. Eu acho que o Antônio Fagundi não assistiu uma cena do Rodrigo Santoro. Ele lembrava muito o dono da venda de... Meu Pedacinho de Chão. E ele colocou uma peruca, caju. E aí, ficou lá, né? Tipo, sendo o Coronel. Aquele Coronel, né? Que, tipo, é retrógrado. É aquela história e tal. O público que gosta de coisas conceituais justificou essa mudança, falando... Não, mas ele tá representando as duras mudanças. Sim. Porque o universo faz... Não, gente. O Fagundi não leu o roteiro. Ele não sabia como é que era antes. Nossa, foi muito difícil. E aí, tinha lá a Camila Pitanga que tava lá, né? Também defendendo a questão dos agrotóxicos. Falando das mangas envenenadas. E, tipo, assim, eu acho que Velho Chico tinha tudo pra dar certo. De verdade. Eu não acho que a história era ruim. Mas eu acho que a novela se lascou, assim. Porque, tipo, porque deu muito errado o Coronel Saruê na segunda fase, nessa troca. E a novela sofreu com vários problemas no meio do caminho, né? Nossa, essa novela foi bem indicada. Tipo, o padre morreu, né? Que era o Humberto Magnani. Aí trocou pelo Carlos Vereza. O Domingos Montanheiro foi gravar lá. E aí, ele foi nadar. E aí, morreu. E, gente, foi, assim, tipo, uma comoção terrível. Imagina o protagonista morrer a duas semanas do final da novela. Sim. Então, assim, eu acho que tudo que tinha pra dar errado na novela, deu. Certo. E ainda teve polêmicas, né? Porque Benedito Rio Barbosa depois com a novela dando errado. E pouca audiência. Falou que ele, e nessa época tinham tido, antes delas, várias outras novelas com histórias de personagens homossexuais. Aí ele falou que não tava lá pra fazer a história de bicha. Falou com essas palavras, tipo, aspas, de Benedito. E aí, desde então, ele não aparece mais fazendo a novela na Globo. Aí, foi, tipo, vai aparecer você aí, que é fã de velho chico. Vai falar, né, vocês entenderam. Só que, tudo bem, segue gostando. A gente gosta de ver um pedacinho de chão que ninguém gosta. Há novelas conceituais legais, que a gente gosta. Há novelas conceituais que não tão legais assim, que a gente não gosta. Algumas que a gente não assistiu porque eram conceituais e a gente nem quis se aventurar nesse negócio. Mas e você? Você lembra de alguma novela conceitual? Que você, assim, se você gosta e você não gosta, mas que você lembra? Conta aí pra gente. Sim, aqui embaixo tá aberto. Você pode seguir a gente nas redes sociais, pode curtir, se inscrever no nosso canal, porque a gente tá quase nos 100 mil inscritos. Faltando só 50 mil. Faltando só 50 mil, chama sua mãe, seu pai, sua tia, chama todo mundo, o couro vai comer. É, essa é a música do Charlie Brown. Enfim, chama todo mundo aí pra curtir, comentar, dar seu like, se inscrever no canal pra gente chegar nos 100 mil aí, sei lá, num período de 5 anos. Tudo bem, gente. Tchau. É, o que é uma esposa perfeita? Uma esposa perfeita? Uma esposa perfeita. É peruca! É peruca! Temos a peruca!